Olá pessoal, bom dia a todos, sou Rogério Rosso, domingo, dia 8 de janeiro, estou aqui na pausa do ciclismo matutino, diário e gostaria de aproveitar essa oportunidade para reforçar o convite que eu tenho feito aqui nas redes sociais, principalmente no Facebook, enfim, no WhatsApp. Porque amanhã, às 15 horas, eu vou estar lá em Recife, tenho um encontro com o governador de Pernambuco de manhã, depois do almoço, e lá de Recife nós vamos fazer o lançamento da nossa campanha, a presidência da Câmara, e vai ser um lançamento virtual, via live aqui do Face, e vocês vão saber, o povo brasileiro, os parlamentares, ou seja, quem estiver participando, vai saber as nossas propostas, a nossa agenda, a proposta, enfim, as nossas ideias, como, por exemplo, vão saber porquê. Eu concordo, sim, com a reforma da Previdência, mas entendo que o texto precisa ser ajustado. Não adianta tapar o sol com a peneira, nós sabemos que a Previdência é um tema absolutamente prioritário, sabemos que para o ajuste da conta pública brasileira é realmente um dos mais ou mais importantes, mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, o texto precisa ser ajustado para ser eficiente, do ponto de vista do próprio ajuste fiscal, e eficiente também, principalmente do ponto de vista da justiça social. Então, vocês vão saber, dentre esses temas, vários outros que eu proponho como agenda, não só de reformas, mas temas como, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, será que não é chegada a hora do povo brasileiro poder, com toda a cautela, regra, mas poder, sim, se defender dessa questão, dessa insegurança generalizada do país? Então, aguardem, amanhã, às 15 horas, a partir das 15 horas, lançamento via Facebook da nossa campanha, a Câmara dos Deputados. Espero, realmente, ser breve, amanhã, ser rápido, um lançamento rápido, mas eu tenho certeza que nós poderíamos interagir com todos vocês, quem estiver participando, e tenho certeza que vocês vão apreciar uma série de temas e de posicionamentos nossos sobre aquilo que eu entendo como relevante para a Câmara dos Deputados e para a sociedade brasileira para esses próximos dois anos. Portanto, nosso abraço, obrigado pela oportunidade. Aproveito também para fazer um teste aqui, né, do meu live, do Facebook, estou aqui na caminhada matinal da bike e vamos em frente. Bom dia a todos, fiquem com Deus e até amanhã, às 15 horas, lançamento da nossa campanha via Facebook. Grande abraço.